Ai 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 meu dia aqui né E o Gabriel tá lá Lá no laboratório dele falando Acabamos? Acabamos de tomar café E agora Vai lá Tomando a sondela aqui Tomando a sondela lá do outro lado da gente Aquelinha tá vendo um like tomando café Eu já acabei de postar um vídeo aqui que amanhã eu vou postar 3 vídeos, não, acho melhor postar 2 vídeos, não, melhor postar 2 vídeos por semana, eu já postei um vídeo aqui, né, né, e amanhã eu vou postar de noite um ruso febre, é, eu vou postar só 2, 2 vídeos, eu não vou postar só, só 3 vídeos, 5 vídeos, não, senão, você lembra que o anjo Miguel falou que não pode fazer vídeos 5 vezes, 5 vezes, ó, 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 cadê, 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 ó, câmera, ó, ó, Miguel, se você estiver vendo esse vídeo, fala pros meus inscritos que não pode fazer 5 vídeos por dia, né, né, então, não fala isso, gente, só tem que fazer 2 vezes, então, eu vou fazer 2 vezes, ai, já que, já que, já que, já que não tem nada pra fazer, eu vou falar com, com Gabriel lá pra ver se ele tá postando vídeo, caraca, mano, ele fez um vídeo, eu acho que já acabou a experiência, deixa eu bater aqui na porta, Gabriel, oi que é, você tá bem aí mano, tá fazendo uma experiência maluca aí, ah mano, eu fiz, eu fiz uma experiência aqui ó, com porção, que porção, porção de visão noturna, porção de visão noturna pra que, ué pra gente investigar melhor, ah tá, mas, mas, mas é só fazer isso ué, eu sei, ai meu deus do céu, tá ok, 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 agora eu vou, vou ver que horas são, porque, porque, que isso é estranho, vou ver que horas são lá no meu relógio, que horas são, 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 doze, quatro, é, acho que tá certo né, ai meu deus do céu, deixa eu ir lá, lá, Gabriel, o que, olha Gabriel, Gabriel, que tal a gente, de, ir lá, explorar um portal pra gente, é uma ótima ideia, mas, não sei, sei, ah, escutei o barulho, também, ah não, não, não pode ser que eu tô pensando, velho, ah, também não pode ser que eu tô pensando também não, 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 não pode ser que eu tô pensando, meu deus do céu, não acredito nisso, Gabriel, ah, também não, não acredito, não vou falar mais nada, não vou, Outro portal aqui, Gabriel, outro portal, mano, mano, por que tá todo mundo, por que, por que tá aparecendo portais toda hora aqui no nosso mundo, eu não sei, mano, toda vez que a gente vai, toda vez, toda vez que a gente vai, toda vez que aparece o portal, Será uma coisa ruim ou uma coisa boa, ou eu não sei, é verdade, sempre vem alguma coisa boa, coisa ruim de terror, verdade, Será que é melhor assim? Mas, Gabriel, se for de terror, ah, se for de terror, a gente vai ter que dar um jeito de, bom, de fazer uns desafios pra voltar pra casa, É verdade, mas olha Gabriel, Gabriel Bora entrar nesse portal porque Eu já tô com medo De vir aqui nesse portal É melhor a gente entrar nesse portal logo Pra Pra ver o que tá acontecendo, né É, bora entrar nesse portal logo Ó, eu vou contar até 3, ó E a gente vai entrar, tá? Ok, então é no 1, é no 2 É no 3 É no 2, é no 1 E vamos entrar Ai, meu Deus do céu Oi Oi Gabriel Kevin O portal Fez a gente sair do mundo E entrar no outro mundo Acredita Galera Corta Corta Corta, mano Não, não, não Corta não, corta não Pera aí Pera aí Tive um erro aí, galera Mas tudo bem Então bora continuar Gabriel, onde que a gente tá, mano? Não sei Ah, de novo essa cidade, mano Ah, essa cidade sempre nos causando problemas, mano Sempre essa cidade causando problemas É, vamos ver o que tá aqui nessa cidade É, vamos ver o que tá aqui nessa cidade Acho que tem a madura, mano Mas eu já Quando eu vi aqui o quarto Tinha um apocalipse de zumbi, mano Você lembra? Eu me lembro Então, tive uma apocalipse de zumbi dentro dessa casa aqui Dentro dessa casa Aham Então, o que vai ser agora? Será que vai me zumbir de novo? Eu não sei Só sei que Só sei que eu vou botar Porque a gente tem que achar o portal, né? É, mas eu não sei que portal é esse A gente já tá na cidade, mano Tem uma escola ali Deixa eu ver aqui O que tem aqui A casa O que tem? Casa dos inscritos Espera É a casa dos nossos inscritos, Gabriel No sério? Sim, aqui a foto do Arthur A foto do Anjo Miguel A foto do Alex E a foto da Beca Claro, que se elas que estão aqui Sei que a gente vai encontrar os nossos novos amigos por aqui Não sei Mas só sei que a gente vai tentar encontrar eles Arthur Miguel Alex Beca Será que esse deve estar aqui? Não sei Só sei que a gente vai tentar encontrar isso Esse aqui é o quarto da Beca e do Arthur, né? Eu acho que é isso É Isso aí É E aqui você Aqui é o banheiro O banheiro? Não, eu acho baixinho Eu acho Ah, não sei que lugar é esse Acho que ele tá reformando a casa É E aqui é o quarto do Miguel E do Alex Ah, tá Então, onde que eles devem visitar? Ah, 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 ah Esses danados Pensa que nos ganha Alex Que Que Miguel Kevin 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 É você Gabriel É, cara Somos nós Caraca Como que vocês vieram nos visitar? A gente não te visitou vocês, cara A gente veio de um portal, né, Gabriel? É, viemos de um portal Tal Caraca De um portal, cara Mas, vai lá Mas, vai lá Que você Deve estar lá Ok É, cara Car Arthur Arthur Onde você deve estar? Pera Eu conheço essas marchas Eu também conheço Sou que estranho Oi Oi É vocês Sim, vocês precisam voltar para os seus mundos, né? Sim, Arthur Bora Eu quero voltar para o nosso mundo O portal está logo ali O portal está logo ali Sim Caraca Meu Deus Então a gente veio um pouquinho, né? É Tchau, gente Tchau Tchau Tchau, gente Agora vamos voltar para casa, cara Foi muito legal Aparecer Ser o Ser Um dos nossos escritos, né? A gente entrou no nosso escudo mais uma vez É Bora entrar no portal Vamos lá Vamos